MÚSICA 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 Eu disse que eu estava dormindo e eu acordei Por quê? Por quê? Porque a reforma vai rolar real E a arquiteta acabou de chegar com o projeto Eu estou muito ansiosa Muito, muito Tipo, eu estou... Vamos ver, né? Como é que vai estar Estou ansiosa Então, hoje é dia de reforma, né, amores? Estamos aqui na Decorpisos Olhando revestimentos para o banheiro Estou, tipo, chocada Porque tem muitas coisas bonitas e eu não sinto escolher Estou muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala, gente! Então, né, videozinho da reforma, que loucura! Enfim, hoje é dia 7 de maio Na próxima semana Começa a reforma Efetivamente Ou seja, com quebra-quebra Com pedreiro, com ganador, com eletricista Com tudo E... Essa semana Eu vou me dedicar Além de estudar, claro, né? Que... A esvaziar o quarto Então, eu estava estudando até agora Vou fazer uma pausa nos estudos Que eu tenho prova amanhã Para começar a pensar Qual é que eu vou fazer para esvaziar esse quarto Por quê? Está meio bagunçado, gente, porque eu estava estudando Mas, enfim Porque o meu quarto é isto aqui Mais um closet Mais um banheiro Então, tipo Tem muita coisa aqui dentro E... O que acontece? É... O que ficou combinado aqui em casa É que eu vou me mudar para o escritório Só que o escritório Teve que ser esvaziado Nas últimas semanas também Porque a gente fez uma detetização Lá Por cupim, essas coisas Então Está uma bagunça o escritório Vocês não estão entendendo Tem, tipo Onde eu vou colocar minhas coisas Tipo, que é uma escrivaninha e tudo mais As coisas que eu mais uso Em algumas partes dos armários Está tudo uma bagunça Está cheio de coisa em cima A minha mãe está tentando arrumar Para a gente poder esvaziar meu quarto Só que, gente Está tenso Vou falar para vocês Que não vai ser fácil Eu quero ver onde eu vou enfiar Todas essas coisas E uma parte das coisas Também vão ser levadas Para a casa da minha avó Então eu vou ter que, tipo Pegar carrinho Levar coisas para baixo Botar no carro Levar na casa da minha avó Tipo, meu Vai ser uma loucura essa semana E depois vai ser uma loucura maior ainda Porque eu vou estar sem quarto Então eu vou ficar em torno aí De um mês eu acho Sem quarto mais ou menos Então eu vou ficar o final do semestre Sem quarto Vai ser tenso Mas eu acho que vai valer muito a pena Vai ficar lindo, lindo, lindo E muitas novidades Vão vir com um quarto novo Eu espero, né? Eu tenho vários planos Para quando eu tiver tudo que eu quero Dentro desse quarto Eu conseguir gravar várias coisas diferentes Enfim, é isso Vamos ver se eu consigo Já tirar alguma coisa daqui de dentro Ui! Quase derrupei Gente, então Começamos Definitivamente a esvaziar o quarto Na verdade Deixa eu mostrar aqui para vocês O meu armário Já está vazio Ó Não tem mais sapato Não tem mais nada dentro das gavetas Quem acompanha aqui no canal Já não tinha mostrado essas gavetas Minha penteadeira quase 100% vazia, ó Gavetas vazias Essa parte do quarto Vai ser toda desmontada amanhã Então, realmente Eu tive que me mudar literalmente Do meu quarto hoje É... Do nada, assim Foi super repentino Então, eu estou me mudando Vou mostrar para vocês Onde é que eu estou instalando Me instalando Então, ó Essa vai ser minha moradia Pelos próximos dias Tá tipo tudo meio amontoado Dá para perceber, né? Mas até que eu consegui me Colocar bem aqui Esse aqui é o meu colchão Da minha cama Mas ele não coube aqui Então, a gente pegou outro colchão Ali eu montei uma penteadeira Improvisadinha e tal Mas vai dar Aqui também tem um banheiro Só que eu estou sem closet Então, tipo Isso aqui é o escritório Da onde eu moro, né? Do apartamento dos meus pais E tipo, minha mãe esvaziou algumas coisas Para eu poder botar minhas roupas E... Eu vou ficar aqui agora Vou ficar meio apertada Mas... Não vou morrer, né? Eu estou muito bem instalada Inclusive Podia ter sido tipo Mil vezes pior E... Vou ficar aqui em torno de um mês Um mês e pouco Mas vai passar rápido E a Julinha tá aqui, ó Ó a Julinha Enfim Tô aqui me ajeitando Vamos estudar E... Bora! Tchau! 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 Tchau!